O que? Minas é terra de tudo, minha senhora! Nós faz doce de leite, pão de queijo, nós faz café que não é o pó, é o mineiro. Você me dá um pacote de café pré-corações e um pacote de café pré-corações pra alguém daqui de Sorocaba nós vamos passar o mesmo café, o meu vai ficar melhor, porque eu sou mineiro. Eu fazia café pra eu tomar aos seis anos, pra ir pra escolinha. Minha mãe não fazia meu café, ela fazia só minha merendeira, que era um torremo assim grandão e um cantilzinho de cachaça. E eu falava, mãe, por que não pode paieira? Ela falava paieira só depois dos nove anos. Além de tudo que nós inventou, nós é referência em tropeiro. Tem sempre um paulista pra falar assim, mas o tropeiro é paulista. É, e vocês cozinham tão mal que o Brasil falou, toma Minas, faz vocês. Desculpa, mas cada um com a sua habilidade. A nossa é cozinha, meu amigo. É o quê? O Pelé é mineiro! O maior jogador da história é mineiro. O mineiro mais bobo sabe voar, chama Santos Dumum. E a Sônia tá falando que é só cozinha.